Tá bom, patrão? Vem aí, tá bom? Que isso, rapaz? Acabou a janela toda, cara. Era só a grade. Não vou te pagar, não. Que isso, rapaz? Mas tá bom, tá bonitinho. Você vai com essa janela e vai botar outra aí. Pô, tá de sacanagem. Você não gostou, não, do meu trabalho, não? Olha só isso aqui. Você pintou o vidro todo. Ô, Lucas, olha pra mim aqui, Lucas. Não gostou, Lucas? Olha aqui. Pega essa pá aqui, você dá um jeito de tirar essa janela aí e bota outra agora. Caraca! E você não vai me pagar, Lucas? Com certeza não. Não vai me pagar? Claro que não.